Olá a todos, hoje estou aqui para vos falar do maravilhoso livro do Gabriel Garcia Marques chamado O Amor nos Tempos de Cólera. Ora, O Amor nos Tempos de Cólera é, na verdade, o quarto, quinto livro que eu leio do Gabriel Garcia Marques. Eu já li o Crónica de uma Morte Anunciada, li o Memória das Minhas Putas Tristes e o 100 Anos de Solidão, que foi o livro mais difícil que eu li na minha curta vida literária. E esse foi mais difícil até que o Insustentável Leveza do Ser. Como vocês sabem, só que um à parte, o 100 Anos de Solidão, as personagens têm quase todos o mesmo nome. É muito difícil acompanhar a história de pais para filhos, netos, bisnetos, aquilo é uma atrapalhada. É preciso mesmo usar a área genealógica. E eu, talvez por essa atrapalhada toda, li o livro até ao fim, mas não lembro praticamente nada. Por isso, é que se calhar andava a adiar este. Eu também já tinha começado o Ninguém Escreve ao Coronel. Esse até é muito pequenino, não sei porque é que não o acabei, porque eu estava a gostar. Mas este, por ser relativamente grande, esta edição tem 400 páginas, mas isto é uma edição de bolso. Eu andava a adiá-lo. Então, decidi ler um dia destes, simplesmente pelo facto que a minha amiga Mafalda tinha acabado de comprar um igual a este. Estava-me a dizer que ia lê-lo. E eu disse, bem, vamos lê-lo juntas, porque se eu não ler agora contigo, o livro vai ficar mais uns anos na estampa. Portanto, este livro é de 1985. O filme versão Hollywood é de 2007. Eu também vi o filme e já vos vou falar também sobre ele. A história gira em torno de três personagens. Um triomoroso. Portanto, a Fermina Dada. Eu vou ver as minhas cábulas porque isto é difícil de decorar. O Florentino Ariza e o Jornal Urbino. Portanto, ela é o alo comum. Conhece ambos quando era relativamente jovem. Primeiro conhece o Florentino. Escusado será dizer que se estão triomorosos hoje, porque toda a gente sabe mais ou menos a história, não é? No fundo, a própria sinopse diz um bocado isso. Ela, então, conhece o Florentino quando era mais jovem. Acabam por se corresponder. Porque ela até era telegrafista. Então, isso era um bocadinho mais fácil. O pai dela não era a favor da União. Passam anos nisto. Como vocês devem calcular isto há umas décadas. As coisas não se passavam pelo Tinder. Portanto, era tudo muito lindo. Ela não era muito jovem. O pai tinha outras ambições para ela. O Florentino era muito romântico. Pronto, tem algumas características que eu não vos quero contar porque tem piada ler. Mas o pai, como vos disse, não era a favor. E, então, ela própria. Eu acho que o facto de ele andar sempre como um canozinho atrás dela também não ajudou muito. Ela acaba por dizer não. Simplesmente não. Acho que até a frase é mais ou menos essa. Ele aparece lá à frente e ela diz não. Tempo depois, ela conhece o Juvenal Urbino, que era um médico muito aperteado lá na cidade. E o que procurava será dizer que o pai aí já era a favor. Portanto, eles são homens muito diferentes. E ela vê-se ali, como é que eu vou dizer, dividida entre a paixão, não é? Aquela, aquele romantismo todo. Aquela quase obsessão, ou a obsessão mesmo dele. Já vão perceber porque é que eu digo isto. E o Juvenal Urbino, que era, no fundo, algo mais estável, mais confiável, se calhar. Pronto. Desclusado será dizer que ela teve que fazer uma opção, fala de facto e o livro gira à volta disso. Quase, praticamente no início, vocês percebem isso. Eles já estão na altura que o livro começa com 70 e tal, 80 anos. E acho que o que mais faz a característica deste livro, o resumo quase desta história, é quando o Florentino diz à Vermina que esperou por ela 51 anos, 9 meses e 4 dias. Portanto, acho que por aqui já conseguem deduzir alguma coisa do que aqui se passa. Portanto, isto é o início do livro. É quando nós percebemos que eles já estão com muita idade. Quem é que está com quem. E a partir daqui, isto são para as 5ª páginas, talvez. Nem sei bem. Ou nem isso. E a partir daqui, portanto, vamos acompanhar aquelas décadas todas, principalmente deste trio. E uma hora também tem aqui algumas personagens secundárias para darem aqui uma graça à história. Tanto as personagens principais como as personagens secundárias são muitíssimo bem construídas. E mesmo assim, eu acho que este livro é irrepreensível a todos os níveis. Este é mais um deles. E neste livro, o Gabriel Garcia Marques aproveita para tocar em outros assuntos, como a peste, a cólera, a guerra civil. Mas não é nada maçudo, percebem? Portanto, são assim uns lamirés. Mas nada assim de enfadonho. E é isto que eu gosto de um livro. É quando se percebe aquilo que passava na época. Mas, se quisermos saber mais, vamos fazer a nossa pesquisa histórica. Portanto, isto até aqui é o que eu digo. É um livro irrepreensível. Tem também algumas cenas cómicas. Cómicas para a altura, evidentemente. Tem uma cena do sabonete. Quem leu vai perceber que aquilo é hilariante. E tem também a morte mais caricata, mais marcante que eu já vi em algum livro. Portanto, se algum dia fizerem um top de 5 mortes inacreditáveis na literatura, há aqui uma que eu acho que é mesmo. Só mesmo este autor, para chegar lá. No fundo, este é um livro que eu não posso dizer que tenha muita ação, porque não tem. Se estão à espera, sei lá, como é que eu venho de explicar isto. Não é um thriller em que vocês estão por ali para descobrir qualquer coisa. Vocês já sabem o que é que vai acontecer logo de início. Simplesmente, depois vão perceber o que é que levou até ao final da história. O que é que passou na cabeça das personagens. Quais foram as opções de vida deles. Quem é que esperou por quem. Aquilo, portanto. É um triamoroso no verdadeiro sentido da palavra e não é um sentido contemporâneo. Eu acho que aqui se percebe, principalmente, que o Gabriel Garcia Marques era um amante no sentido amplo da palavra. Eu tenho esta teoria e acho que os autores metem sempre muito deles nos livros. E neste, de facto, percebe-se que está aqui o Gabriel Garcia Marques e a sua paixão pelas mulheres, talvez, diria eu. Ou a sua paixão até pelo amor. Não sei se me faço entender. Por último, em relação ao livro. Só dizer-vos que eu cheguei a ter esta dúvida. Eu acho que até comentei isso num vídeo anterior. Porquê que o livro chamava o amor nos tempos de cólera e não em tempos de cólera? Não sei se é por isso. Estava a comentar com uma amiga minha. Ela estava a dizer-se que o Nuz normalmente refere-se mais a lugares. Será por isso? Isto enquanto eu ainda estava a ler o livro. Depois eu cheguei ao fim. Às últimas páginas mesmo. E percebi porque é que era Nuz e não em. Não sei se isto vos dá bom apetite. Mas é uma particularidade que ainda bem que captaram-a inclusive na tradução. Eu sei que vos disse que o livro é maravilhoso. E é. É sim um livro que eu diria perfeito. Ele é muitíssimo bem escrito. Tem um fim condutor maravilhoso. As personagens são ótimas. São marcantes. Têm amor. Têm tristeza. Têm tudo no mesmo livro. Mas é um livro que eu achei parado. Portanto, quando eu pensei assim. Isto no cinema é capaz de não resultar muito bem. Tinha razão. Quer dizer, acho que tinha razão. Porque acho que quem não lê o livro há lá cenas que não percebe. E há opções nos personagens. Que não se entende. Porque enquanto no livro o autor descreve o fluxo de pensamento de cada personagem. No filme saltamos de uma cena para a outra. Passam uns anos. E de repente vemos os atores envelhecer. E às vezes quase nem se percebe que houve ali um interregno. E enquanto no livro se percebe quase uma análise SWOT. Quando a pessoa mete os pontos fracos e os fortes na sua cabeça e a oportunidade de ameaças. Parece que as personagens fizeram isso assim mentalmente. E no livro não se percebe. Há uma parte ou outra em que acrescentam ali um diálogo ou assim que não estava no livro. Com alguém só para eles justificarem as suas opções. Mas há outras que não se percebe. No entanto, o filme tem uma belíssima imagem. Os figurinos são bons. A cidade em que isto se passa também. Eu fazia aqui duas alterações. Eu trocava os atores. O que faz o Florentino Oriza é o Javier Bardem. E o que faz o Jvernal Urbino é o Benjamin Brat. Eu trocava-os. Porque aqui como o Javier Bardem está caracterizado. Ele não tem ar de Florentino. Eu pelo menos acho isso. E depois detestei aquela atriz a sério. Não gostei mesmo nada dela. Portanto, o filme foi bem adaptado. Ok. Estavam lá os factos todos. Mas tinha assim uns saltos temporais um bocadinho inexplicáveis. Para quem não leu. E os atores. Depois ok. Eu acho que principalmente ela não queria assim muita empatia. Se bem que ela no livro também é assim um bocadinho audiosa em alguns momentos. Mas. Enfim. Foi o primeiro filme em língua inglesa. Isto é uma curiosidade. Que a Fernanda Montenegro fez. Ela aqui é mãe do Florentino. E tem até uns episódios que eu acho que podem ter sido mais ou menos explorados. Sobretudo no filme. E mais. Da banda sonora constam músicas da Shakir. E diz também que demorou vários anos a conseguirem convencer o Gabriel Garcia Marques a ceder os direitos de autor ou a vendê-los. Para que se pudesse adaptar o livro a filme. Aliás. Foi o primeiro filme de Hollywood com base numa obra do Gabriel Garcia Marques. E eu percebo porquê. Eu acho que este livro não combina com o Hollywood. Mas são opiniões. O filme tem também algumas cenas eróticas. Mas de novo até não é integral. Mas é bastante explícito. Sobretudo feminino. Mas não me pareceu exagerado. Acho que faz sentido até na narrativa. Toda a narrativa do Gabriel Garcia Marques tem sempre este lado erótico. Portanto não me chocou. Lá está. No fundo é um filme que eu achei razoável. Bem adaptado. A história era aquela. Mas não ficou a ser o filme da minha vida. É aquela velha história. Depois de lermos o livro. O filme. É. Deixa sempre um bocadinho. Há quem. Mas aqui eu já esperava. Portanto no fundo não defraudou as minhas expectativas. Não sei portanto deixar ler um livro. É um livro que eu aconselho para leitores maduros. Lá está. Pessoas que leiam. Querem saborear uma história. Não estejam lá à espera da ação. De ficarem muito agitadas com uma história. Não é assim com um thriller com policial. Não é de todo nada disso. Nem é um young adulto. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Portanto se quiserem um livro. Muitíssimo bom. Se tiverem no espírito vão por mim. Esta é uma boa leitura. E eu recomendo muito. Pois é tudo. Espero que tenham gostado. E eu volto no próximo vídeo. Adeus.